Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 o código de falha. Vou mostrar a vocês aqui como é que é o gráfico, beleza? Vamos acompanhando. Bom, galera, mostrando pra vocês aqui, ó, a quantidade de código de falha que temos aí, tá? Olha, é um código termine 200, né? C111 200, C11100, C327 100, C11100, 111 000, né? 111 000, tá? Todos eles com valores aí no caso de problema no sensor, né? Nas rodas de ABS. Mas já foi identificado, vou apagar esses códigos, beleza? Vou mostrar pra vocês aí, ó. Vamos apagar o código. Pronto, entrei aqui na função de apagar o código, quer ver? Pronto, apagar os códigos. Pronto, sim. Beleza, a primeira configuração a ser feita é essa, tá? Ok, continua. Agora vamos nos dados. Dados é a gente saber no caso, em tempo real como é que está o funcionamento do sistema, perfeito? Então vamos nos dados. Certo? Tá, a gente vai na velocidade das rodas que é justamente aonde que pega os sensores, né? Que foram programados. Aqui eu tenho, ó, ó, sensor de RPM dianteiro esquerdo, dianteiro direito, traseiro esquerdo e traseiro direito. Beleza? Vamos ver agora o sensor que foi trocado se ele vai dar, ó. Os gráficos já estão, já se iniciaram, ó. Eles estão trabalhando, tá? Como o carro está parado, nenhum dos gráficos vão se movimentar. A roda que foi trocada não estava movimentando o gráfico quando nós girávamos ela. Vamos ver se vai girar agora e ela vai movimentar o gráfico. Movimentando, nós já entendemos que o defeito foi sanado, beleza? Pode rodar lá, Tião, por favor. Olha lá, olha. Sensor, tá vendo, ó? Dianteiro direito, tá vendo? Olha ele aí, trabalhando bem, ó. Vai, roda! Ele está rodando manualmente, tá? O carro está parado, por isso que os outros estão parados. Mas rodando manualmente, você vê ali um pico ali, olha. Tá vendo? De gráfico, né? Subindo, oscilando, ele parou de rodar, desceu. Roda de novo! Olha lá, ó. Quando ele roda de novo, ó. Sobe de novo o gráfico. Entendemos, então, né? Que o sensor voltou a ler. Perfeito, galera? E é isso aí. Já podemos, já, sair dos gráficos e fazer um teste de rodagem, tá? Pra poder ver se não vai acender mais nenhuma luz no painel. Se toda, no caso, todo procedimento realmente foi bem executado, né? E liberar o carro. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado da dica. Um abraço a todos. Deixa aquele like esperto aí no nosso canal. Se inscreve, pessoal. Nos ajuda a divulgar aí, tá? A Revisa K, que trabalha aí com esse tipo de carro aí, todos os tipos de marca, tá? Se você vier com o teu fusquinha também, eu vou ter o maior prazer em te atender. Um beijo no coração a todos. Um abraço! É isso aí, pessoal. Nesse momento agora aí, olha, nós estamos fazendo aí o teste de rodagem, tá? O carro agora tá em movimento. Nós podemos ver aqui, os quatro sensores, olha, trabalhando uniforme, tá vendo? As quatro rodas, tá? Então, nós temos aqui, no caso, a convicção de que o ABS, ele tá distribuindo bem, né, o sinal e os sensores estão trabalhando de maneira correta, tá? Olha aí, olha. A gente vê que os gráficos, eles ficam gêmeos, né? Parcialmente iguais, né? A gente vai virar aqui à direita agora, tá? Só fazer uma manobrinha ali. É bom, toda vez que nós fazermos esse tipo de serviço, nós fazemos o teste de rodagem, beleza? Porque pode ser que tenha algum outro tipo de correção a ser feita, mas nesse caso não, tá? Já fizemos já aqui o reset dos parâmetros, como vocês observaram ali que apagamos código de falha. Damos uma volta e depois avaliamos de novo se não apareceu nenhum código de falha. Se não, você pode liberar o carro e o serviço foi executado com sucesso, tá bom? Tudo certinho, tá? Até agora, o painel tá bem apagado, ó. Não temos nenhuma luz acesa aí de emergência ou de alguma avaria no painel, beleza? E vamos que vamos, pessoal. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.